Briga no YouTube brasileiro, né? Tá faltando. Cara, o Flo fala isso direto e eu tenho mó... Se me pagassem, eu tinha muita vontade de sair da sua. Mas e comissão do evento? Tipo assim, ó, vamos organizar um evento e aí você vai ganhar X% de luta. Eu vou, eu sou o primeiro lutador, eu luto. Com qualquer filho da puta que bota, luta. Porque, ó, esqueci de falar disso. Esqueci de falar disso. Se quiser, eu mostro as conversas. Eu conversei com o João do Meu Mudo Minha Vida. Eu falei assim, João, eu vi o Logan Paul fazendo saindo na mão. lá para... Eu falei, mano, tem que fazer um desse no Brasil. Tem. Só que para incentivar e para eu pegar o conteúdo para mim, tipo, meio que eu fiz primeiro, né? Porque hoje em dia eu posso fazer hoje, amanhã outras pessoas fazerem. Infelizmente não dá nada. Não, infelizmente não dá nada, mas tipo, não tem problema. Mas eu quero ser o primeiro a fazer, né? E não estava na pandemia ainda. Aí eu falei, vamos fazer, mano? Mas sai na mão e você... Oxe, chamou o João. Não, mano. Chamou o cara mais gentilhoso. Chamou o cara mais bonzinho. João, pai, você virou pai. Vamos sair da mão agora. Então manda esse cara para o João, para matar o João. Mas foi, acho, final do ano passado, começo desse ano. E tipo assim, porra, os boxeadores não se odeiam para sair na mão. Não, sim, eu só estou zoando. Eu só quis falar para ele, vamos fazer a primeira luta para depois os caras meio que tem treta, querer um desafiar o outro. Por exemplo, se você ganhar de mim, agora eu quero pegar o Mítico. E vem. Eu acho isso da hora. Eu acho que seria da hora vocês dois. Eu contra ele? É. É meu, né? E a gente apresentando aqui, ó. É. Ia ser foda. Ia ser legal. Nossa, mano. Mas só o soco. A ideia que eu tive. Que soco, chute, que não. Não, não, é melhor soco. Mas é foda. Vai que no outro dia não tem gravação de pode. Não, a ideia que eu tive. Não, igual o Lugum, pô, soco. Só soco. A ideia que eu tive foi essa. Eu falo assim, ó. Nós faz pelo menos uma semana, duas semaninhas de treino com o cara que manja mesmo. Eu arrumo. Nós grava esse preparatório para nós pegar uma noção, pelo menos, de alguma coisa. E fazer o vídeo, né? Sim, sim. Ele topou? Topou, caralho. Nossa, o João é fechamento. Mano, o João é foda. Na hora, mas na época ele... O cara chamou ele para a briga. Ele falou, agora. Vambora. Na época ainda estava no insano. O pai falou, não, vamos. Vai ser da hora, irmão. Que não sei o quê, pá. Falei, não, vamos fazer. A gente faz todo o preparatório, se preparando. E na... Só que, mano, não quero o F... Tipo, as regras do UFC. Vamos, regra de boxe. Porque, mano, o meu medo de dar uma bica... Tipo, eu vou dar uma bica. É, ele coloca a canela. A minha canela faz que nem a Andressão Silva, que abraça, assim, a dele. Aí eu falei, não, isso aí não. E cansa mais. Eu acho que boxe ali, você consegue... Vamos ser na mão aqui, pai. Ele falou, não, firmeza. Eu falei, mano, capacete e luva? No máximo a gente pode desacordar. Não, capacete sem capacete. Ô, Igor. Quer blusa de frio também? É. Então vamos agora. Só luva. Você não, dois metros. Não. Aí fica difícil. Peso pesado, quando eu peso meio mosca. Meio mosca. Eu acho que a gente tinha que fazer, tipo assim, na noite. Fazer um evento, um teatro, sei lá, alguma parada. Aí, por exemplo, colocava seis youtubers pra sair na mão. Mano, eu tinha conversado. E vocês apresentando, mano. Mano, eu não preciso nem ser teatro. Você viu o Batalha da Aldeia lá? Vi. Que foi no octógono. Mano, eu não arrumo contato, foda. E eu tinha falado com o cara que ele tinha o contato do José Aldo, viado. Ó, porra, mas aí ele vai matar nós, cara. Não, mas você quer brigar com o José Aldo? Não, mas você ia fazer um treino com o Aldo. E depois ele ia tentar meio que vender. Que nem o que tá acontecendo lá na Griga. Mano, você viu o Jake Paul? A gente abria alguma luta. Sim, sim. A luta de abertura, você é do gordão, dos dois gordões. Imagina, os dois apresentadores saindo na mão, viado. Aí eu contei pro Júlio essa ideia, ele falou. Ah, viado, mas aí você não dá. Não vou conseguir brigar. Igual eu, você. Mano, vai entrar no octógono e vai falar. Foda-se. Eu vou te arrebentar. Eu vou te arrebentar, mano. Vai ser na maldade. Se você conseguir, né? Mano, eu sou gordo e pesadaço também. Olha, é bom que começa assim as provocações e já vai criando raio. Vai achando o elenco. Eu vou com o canivete. Rapaziada que tá assistindo, entra na nossa brisa. Por exemplo, imagina um evento com os dois apresentando, vocês dois. E mais um comentarista. Um cara que entende. É. Pra ele tá dando um comentário ali sem sal. Ah, o Popó. Não, a gente vai chegar no nível até meio do ano que vem que a gente consegue chamar um lutador. Não, você já tá nesse nível. Eu, Contrigão. Deixa a parte. Eu, Contrigão, uma luta. João, porra. Encontra alguém. Mano, é a coisa mais fácil encontrar. Não, mas o Whindersson luta. É, o Whindersson luta. É, o Whindersson sai na mão, filho. Você briga com o Whindersson? Ah, eu brigo. E aí ele briga com qualquer um. Você briga. Valendo dinheiro? Com o Whindersson? É. Eu falo assim, ah, é o Whindersson. Valendo quanto? Aí eu falo assim, um milhão, pai. Eu falei, ah? Não, mas pode ser assim. Não, mas até eu morria. É, eu morria. Ele pode me bater à vontade. Mas, mano, você viu que o Jake Paul, ele chamou o Jake Paul. É o irmão, né? É o irmão do Logan. É tipo o Logan, né? O Logan, ele vai lutar contra o Mayweather, velho. O Mayweather que desafiou ele, você viu? É, o cara é infinito. Nunca perdeu. É o Goku. O cara é infinito. E aí o Jake Paul fez um... Chamou 50 milhões contra o McGregor, velho. Mas é... Que isso, mano? Vale muita grana, mas o McGregor só lutou com o Mayweather porque valia grana, mano. Porque ele sabia que ele ia perder nas regras do Mayweather, tá ligado? É, porque era a box, né? O outro lá que ofereceu 50 milhões pro McGregor, o irmão dele. Caralho, eu acabei de falar isso. Não. Eu tava rindo aqui. Tá droga, tá pensando no milagre dele. Não, cara, eu tava rindo por gasto que você fez assim. Por 50 milha? Mano. Eu entro assim na luta? Não, eu entro lá. Não, eu entro lá. Por 50 milhões eu lutava com o Mayweather. Não, então ele falou... Foi 50 milhões e ele falou assim. 50 milhões eu tava com a minha mãe, cara. Já preparou o Caú, o lutador. Então, não, 50 milhões eu deixava o cara fazer o que quiser comigo, né? Mano, pagou, saiu o Caú. Calma aí, deixa eu ver se caiu a TED, Gui. Caiu, pode me arregaçar, minha mãe. Conta-se. Mas eu acho que assim, isso é uma grande possibilidade pra gente fazer isso, hein? Só que a gente pode tá dando ideia pra um cara fazer na nossa frente. Não, mas tá aqui. Não, mas nada... Tá registrado. Vamos fechar contra vocês, apresentadores. Fechou. É verdade. E se começar assim, a gente é presidida do... E tem cobertura no New York treta, né? E tem a cobertura aí. Cobertura no New York treta, pode par. Tem que ter a treta pra preparar pra luta, sabe? Igual vocês falaram. Pesado. Pesado. É bem ditado, bem ditado. Não, tudo certinho. Bem ditadinho. E aí tem a treta aqui que vocês vão começar a ter a treta antes. Igual os caras começam a falar... Mano, isso antes o Silvio é um bosta. Na encarada, hein? É, aí na pesagem dá uma encarada, sabe? Esses bagulhinhos assim. É igual o muçulmano faz pra tretar quando quem vai batalhar com ele. Sim, sim, sim. Aí eles começam a tuitar um se xingando o outro, a gente sabe, mano. Só que na pesagem não dá, porque eu não consigo perder peso, mano. Eu vou ter que lutar com o peso que eu tenho, meu. Não, mas não vai ter pesagem. É. Não tem pesagem. Tipo assim, aqui, ó. Daniel Versosa versus... Cauê Moura. Não tem problema, né? Nossa, aí não. E vocês lutariam? Pra ganhar grana. Eu lutaria. Tipo, é porque a gente tá na outra realidade. Sim, sim. Mano, 10 mil conto você lutaria? 10 mil. Eu já lutei por bem menos. Não, mas depende da pessoa. Lutei não, já briguei por bem menos. Você já lutou de graça. É, de graça. Não, mas hoje você tá bem, tá com a qualidade de vida suave. Pra você entrar no rito, pra se bater, caralho. Mas, por exemplo, fala uma pessoa aí. Mano, eu acho... Que eu olho o perfil e falo assim, ah, vai. O Whindersson Nunes, né? É bom um exemplo... 10 mil? Não, porque ele sabe lutar. É que ele sabe lutar, entendeu? É bom falar um cara que sabe lutar. Porque se for... Vai. Vai ficar uma briga feia. Lucas inutilismo. Eu ia. Eu não... Tomou o Lucas de fraco. Não, com todo respeito. Eu não ia, não. O Zóia deve ser doido. É, o Zóia. É cabeçado. Ele dá cabeçado, então não dá pra lutar com ele. O Zóia é entrar com canivete nu na meia. Ele vai esquecer que é bom que você vai dar cabeçado. Não, o Zóia é tirar o canivete. Agora você vai ver, meu irmão. Agora você tá do canivete nu. Não, vai rolar.